Porque a Prefeitura de Três Lagoas, ela pretende contrair o empréstimo no valor de 120 milhões de reais para a execução de obras de infraestrutura na cidade. A Secretaria do Tesouro Nacional, inclusive, aprovou agora, nos últimos dias, um pedido de empréstimo no valor de 120 milhões de reais para a Prefeitura de Três Lagoas. A carta proposta, ela foi apresentada pelo município ao Banco do Brasil em outubro do ano passado. A operação prevê a liberação dos recursos em duas parcelas, sendo uma no valor de 60 milhões ainda neste ano, em 2024, e a outra de 60 milhões no próximo ano. A transação, ela terá carência de 12 meses, com prazo de pagamento de 120 meses. O projeto que autoriza a Prefeitura de Três Lagoas a contrair empréstimo no valor de 120 milhões de reais foi aprovado pela Câmara no ano passado e foi alvo de muita polêmica. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, falou de mais essa etapa para a liberação do recurso, que será utilizado para a execução de obras de pavimentação asfáltica de ruas dos bairros Jardim das Violetas, Vila Aro, Vila Verde, Mar Estela, Chacra Imperial e Vila Alegre. É um recurso de 120 milhões que foi muito debatido aqui na Câmara Municipal e hoje a gente vê que não seria aprovado pelo Senado Federal, pelo Orçamento Nacional, se não tivesse aí todo um planejamento e um cuidado com o erário público. E esse custeio pode ser na forma de duas metades, 60 milhões agora para 2024, 60 milhões para o próximo ano e de acordo com os planejamentos e as prioridades das obras da gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, tenho certeza que vai ser feita aí da melhor forma e quem vai ganhar é a população mais uma vez, com toda essa harmonia entre prefeito Ângelo Guerreiro, bancada federal, nosso Senado, nossos deputados federais e aqui no município, a nossa Câmara Municipal tentando aí sempre ter esse olhar de estar juntamente com o Executivo fazendo os melhores trabalhos. A execução de várias obras em Três Lagoas, algumas em andamento e outras que ainda serão iniciadas, foi um dos motivos apontados, inclusive para a secretária de Finanças, Soula Garcia, não deixar a Prefeitura para disputar as eleições deste ano. A secretária foi cogitada inicialmente para ser a vice na chapa encabeçada por Cassiano Maia, que disputará a Prefeitura de Três Lagoas nas eleições deste ano. Maia analisou a desistência de Soula da disputa. Nesse assunto a gente tenta ser bem claro e transparente para a população translagoense e se ambientalizando com todo esse entendimento, onde nós do PSDB temos a minha pré-candidatura a prefeito e nós, com o prefeito Ângelo Guerreiro, com o governador Eduardo Rírio, a gente viu a importância da necessidade de estarmos caminhando junto com a nossa senadora Tereza Cristina, do Partido Progressista. E é a partir disso que a nossa senadora Tereza Cristina, na convenção do partido, que irá se realizar aproximadamente no mês de julho, ela deverá nos indicar dentro dos seus filiados para que a gente consiga aí compor a chapa de candidatura a prefeito e vice-prefeito. No caso, a Soula, que é uma secretária de Finanças, que todos a conhecem, vocês sabem, o meu carinho especial por ela, ela precisava se descompatibilizar para pleitear essa pré-candidatura, mas realmente a gente precisa, como você acabou de comentar, temos aí todos esses investimentos de 120 milhões, tem esse pacotão de obras que foi anunciado do prefeito Ângelo Guerreiro na Feira Central, de aproximadamente 360 milhões. Então, um contexto de obras, de processos licitatórios que precisam ser encarados e a gente analisou que a retirada dela poderia lentificar todo esse processo e nós temos aí como partido principal Três Lagoas e é Três Lagoas que tem que ganhar, então nós não podemos lentificar. A Soula entendeu e quem vai ganhar é a população com tudo isso.